No podcast da última segunda-feira, em que eu, Carrano e o André Azevedo analisamos o tanque de tubarão que virou peso leve no UFC, a solução para a próxima rodada foi praticamente unânime. Charles Dubrão vs Dustin Poirier, Michael Chandler contra Justin Gates, Slam Mahashev contra o Beneil Darius e, finalmente, a revanche entre os veteranos Rafael dos Anjos e Tony Ferguson. Assim, todos ficariam acomodados, considerando que dos Anjos e Darius são amigos próximos e não se enfrentariam. Pois bem, apenas dois dias depois já ficou claro que não é esse esqueminha que o teammate vai seguir, porque tudo indica que eles tentarão casar pela terceira vez Rafael dos Anjos contra Slam Mahashev. Lembrando que na primeira tentativa o brasileiro contraiu o coronavírus e na segunda o russo se lesionou. Ontem à noite o niteroense mandou o seguinte no Twitter, abre aspas, Acabei de conversar com o UFC, o Slam aceitou lutar comigo no dia 30 de outubro, cinco rounds em Abu Dhabi, e o Habib concordou em sair da aposentadoria para vingar a derrota do irmão depois disso. Minutos depois, a ESPN americana e o site MMA Junkie publicaram a resposta do Ali Abdelaciz, empresário do daguestanês. Ali disse que não é bem isso, o UFC de fato quer o Slam no card do dia 30 de outubro em Abu Dhabi, mas ele ainda não teve tempo de conversar com o atleta, que estava no avião voltando para a Rússia. O plano inicial era voltar a lutar somente em dezembro. O Ali disse que o Slam topa o dos Anjos, mas que é o brasileiro que terá que se adequar à vontade deles. E aí finalizou dizendo que o papo sobre o Habib não existe, que é só o brasileiro tentando botar um hype na luta. Vamos lá, por partes. Em primeiro lugar, essa história do dos Anjos ter que trabalhar no calendário do rival só existe por causa de uma bizarrice. Na atualização do ranking na última terça-feira, o Slam avançou quatro posições na lista, foi de nono para quinto, passando o próprio RDA, Hooker, McGregor e Tony Ferguson. Como que ele fica na frente do dos Anjos, que além de ex-campeão da categoria, na última rodada venceu o Paul Felder, que na época era o sétimo do ranking. Em segundo lugar, mesmo que a luta não esteja fechada, adiantando o anúncio, ele força o adversário a agir e o mundo a repercutir. Dois Anjos, então, deixa o seu nome bem forte na conversa para pegar o super-hypado herdeiro do Habib Nurmagomedov, que virou uma luta enorme. Sabendo que com o salto no ranking, um verdadeiro leque de opções abriu para o Mahashev, poderia ser emparelhado com qualquer top 5. O dos Anjos sétimo na lista hoje pode ter garantido a vaga com esse tweet. Por último, mais uma vez, somos obrigados a reconhecer a valentia do Rafael, o homem que tem uma das piores agendas da história do MMA. A impressão que tenho é que ele está sempre dirigindo na direção do furacão, e não dirigindo na direção contrária, que é o que a maioria faz. Nos últimos sete anos, o Neil Magny e o Tarek Safedini, ex-campeão dos meio-médios do Strikeforce, foram seus adversários mais fracos. Porque a lista completa é um verdadeiro corredor da morte. Camaru Usman, Kobe Covington, Leon Edwards, Michael Chiesa, Kevin Lee, Rob Lohler, Eddie Alvarez, Donald Cerrone, Tony Ferguson, Anthony Pett, e por aí vai. Agora ele está forçando a barra para pegar o cara mais rejeitado da categoria, aquele que ninguém quer pegar, e cujo jogo encaixa o menos possível com o seu. Ora, Mahashev é combate sambor barra wrestling muito parecido com o Habib, é pupilo do mesmo Abdumanap Nurmagomedov, sendo que ele ainda é maior do que o ex-campeão dos leves. E vamos lembrar que o Habib neutralizou o Rafael, botou para baixo seis vezes em três rounds. As quatro últimas derrotas do brasileiro, inclusive, foram todas via wrestling. Camaru Usman, Kobe Covington, Leon Edwards e Michael Chiesa combinados, o que daram um total de 28 vezes. E ele está indo logo na direção do melhor wrestler em atividade na categoria, talvez o segundo, se considerarmos o currículo do Gregor Gillespie, quando poderia, por exemplo, pleitear um Tony Ferguson claramente na descendente. Pelo encaixe dos anjos, simplesmente não vai ser favorito contra o Mahashev oito anos mais jovem e voando, mas também é aquela situação de alto risco, mas alta recompensa. Porque se ele parar o pupilo do Habib, acho que cai no mínimo num title eliminator na sequência. E por mais que não seja um bom casamento para ele, admiro essa mentalidade agressiva. Pensem comigo, o cara vai completar 37 anos agora em outubro, tem mais, sei lá, um, dois, três anos para tentar ser campeão do mundo de novo. Por que não aproveitar essa pequena janela de oportunidade e partir com tudo para cima? Tenho na minha cabeça, inclusive, que o fã prefere apoiar um cara desse do que aquele que está vindo a público sempre pedir lutas mais fáceis, casamentos melhores, compatíveis, etc. E foi exatamente essa mentalidade que levou o dos anjos a ser o primeiro brasileiro da história a afivelar o cinturão da categoria mais concorrida do MMA. E digo mais, em pé, sou mais Rafael dos Anjos. E no chão, se o Islam der algum mole, pode também ficar pelo caminho. Mas vamos ver primeiro se essa luta sai do papel. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam da boa possibilidade de termos Rafael dos Anjos versus Islam Mahashev? Vocês gostam desse casamento? Mais um daqueles em que o UFC votaria um jovem em ascensão contra um veterano mais na parte final da carreira? Ou preferiam outra configuração? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. E lembrando que para concorrer a cinco camisas do sexto round desse mês, ter acesso a material exclusivo, a live dos membros, os meus vídeos sobre comunicação, participar do nosso conteúdo e, principalmente, ajudar esse humilde canal a continuar crescendo, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo e se tornar um Rastler All American como muitos outros. Também não percam a minha resenha de ontem. Eu falei sobre a possibilidade de termos Anderson Silva versus Logan Paul no boxe, né? E hoje saíram as odds, hoje está lá no Instagram do sexto round, o Logan Paul é favorito, chocante. Mas para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.